Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, como que tá tudo bem, graças a Deus. E hoje eu vim aqui pra um ambiente diferente, aqui no parque de eventos de extrema. Tô com as luzadinhas, caso eu faça frio. E vim aqui, gente, conversar com vocês um pouco. Desabafar, né? Contar algo que aconteceu comigo. Então, gente, eu tentei gravar já três vezes. Eu comecei a gravar, passou um homem conversando. Comecei a gravar, começou um pessoal caminhando aqui, um homem e mais três meninas. Aí uma viu eu gravando, fez questão de sentar aqui do meu lado. E ficar gritando com o cachorrinho. Aí eu parei, apaguei o vídeo, esperei um pouco. Elas ficaram sentadas, parece que elas não iam mais embora. Aí, tipo assim, agora elas foram, eu vou começar a gravar. Então é isso, gente. Já peço pra vocês deixarem a sua inscrição, se você não for inscrito. De você deixar o seu like também pra mim, que é muito importante pra que ele possa ser indicado para outras pessoas. Pra ajudar também outras pessoas, outras meninas que talvez precisam ouvir isso. Ou homem, quem sabe, né? E, gente, eu quero falar um assunto delicado. Hoje o dia tá nublado, parece até mesmo que o céu tá em luto, não sei. Mas eu quero falar pra vocês sobre a morte da minha mãe. Como que eu perdi minha mãe? Gente, tudo começou assim. Tem gente me ligando, né? Tudo começou assim, gente. Eu tava... Só uma pausa. Eu liguei antes de entrar cá e falei pra pessoa. Tudo bem, outra hora a gente se fala, né? Eu vou no mercado agora, daqui a pouco. Então, outra hora a gente se fala. Então, eu tava dizendo que não dava mais pra falar. Não dava. Mas a pessoa tá assistindo, tá ligando. Na hora que eu liguei, me atendeu. Eu tava, gente, mas assim... Então, meus amores, é o seguinte. Tudo começou assim. Minha mãe, ela tinha 32 anos. E ela começou a sentir umas fraquezas no corpo. Ela ficou doente. Ela teve um hepatite lá, raro. Mas não é aquele hepatite por vida, tá, gente? Talvez a gravidez ficou com a imunidade baixa. E aconteceu que ela pegou essa doença e ficou muito mal. E aí ela se tratou, cuidou e ficou boa. Fez o regime que o médico pediu. Que ele falou que ela não poderia comer nada que tivesse gordura. Pediu pra ela comer bastante doce, porque ela tinha falta de doce no sangue. Aí eu lembro que o meu pai comprava goiabada. Essas coisas pra ela, entendeu? E aí eu ajudei a cuidar dela. Ajudei a dar banho. Eu lembro que ela mudava esfregar as costas dela. Ela gostava muito de tomar banho e esfregar a pele. Pra sair toda aquela oleosidade da pele. Eu sou assim também, gente. Um banho tem que ser banho. Aí sim, melhorou, recuperou e nós fomos morar em Garanhuns. Nós morávamos numa cidade chamada... Na verdade, chama o município lá. De São João, onde nós morávamos. Nós morávamos em um sítio. E depois que a minha mãe teve esse hepatite que se recuperou, a recuperação dela, a gente foi morar em Garanhuns. E aí meu pai tinha comprado uma casa. O pai vendeu a casa dele e pediu um prazo. O pai sempre foi um homem inteligente. Então meu pai vendeu a casa dele e pediu um prazo pro homem. Aquele prazo que o meu pai pediu foi o tempo necessário do meu pai procurar outra casa. Aí meu pai foi, procurou outra casa e comprou. Mais no meio do bairro. E no porcento. Quando a gente ficou morando naquele período lá, um bom período, meu pai novamente vendeu aquela casa e pediu um prazo específico que desse pra ele construir outra casa pra nós. Eu acho que ele... Eu não sei se ele pediu 60 dias ou foi 90 dias. Mas ele pediu um prazo pro homem que comprou a casa. Que era o tempo dele. E aí meu pai fez o quê com o dinheiro? Meu pai, super inteligente, comprou outro terreno. E aí meu pai foi construir a nossa casa do jeitinho que a minha mãe queria. Aí meu pai construiu nossa casa. E nisso, gente, só pra vocês entenderem. Nisso minha mãe já tava passando mal nessa casa que ele vendeu do meio. Não a primeira, a do meio que ele vendeu. Que ele tava cada vez mais indo pro centro. E meu pai comprou um terreno num bairro em Garanhuns chamado Bela Vista. Bela Vista. Pra Gabriela Mistral, quase na beira da pista. Tem a Bela Vista e do lado da Bela Vista tem a beira da pista onde você desce pra vir pra cá mesmo, pro sul. Onde os carros passam e descem pro sul, que é pra cá, São Paulo. Foi por essa pista que nós descemos, que eu lembro. E aí, gente, falando pra vocês, né? Porque é um assunto muito longo. Não sei quanto tempo vai durar nesse vídeo, né? Resumindo a história. Minha mãe já tava passando mal, gente. E por incrível que pareça, gente. Eu tive todas as vezes que a minha mãe passou mal desse problema que ela teve, eu sonhava, no máximo, dois dias antes. Eu lembro que o primeiro sonho que eu sonhei, a minha mãe passava mal, muito mal, muito mal mesmo. E a sensação é que a minha mãe ia morrer. Mas, graças a Deus, pra mim era sufocante aquela sensação. Mas, graças a Deus, quando eu acordei, eu falei, nossa, meu Deus, graças a Deus, foi um sonho. Minha mãe não tá morrendo. Porque ela passava muito mal mesmo, a ponto de quase morrer. E na minha cabeça, no sonho, ela tava morrendo. Sim, passou, mas um período, né? E eu tive o segundo sonho. Eu contei pra minha mãe. Falei, mamãe, você tá passando mal. Eu sonhei essa noite que você tava passando mal. E você tinha a sensação de morte, mamãe. Mas depois você ficava bem. E aí, aconteceu isso. Minha mãe teve uma agonia no coração, que ela falava com agonia, uma agonia. E ela ficava gemendo de dor, gemendo de dor, gemendo de dor. Ai, meu Deus, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? E era a pior sensação do mundo, pra nós que tava ali, com ela do lado dela, e ela passando mal, né? Eu, na minha cabeça, minha mãe ia morrer. Minha mãe era muito teimosa, gente. Ela não gostava de ir pro hospital. Aí, tudo bem. Passou, melhorou. Passou mais ou menos um mês. A minha mãe pegou isso de novo. Passou mal mais uma vez. no meu sonho. Sonhei de novo. E aí, eu lembro que a minha mãe passou muito mal de suspirar mesmo. Tipo, agoniante. Aí, vegemia. Aquele sentimento da morte. E eu acordava com aquele sentimento. E eu dizia, graças a Deus, meu pai, que eu tô sonhando. Não foi verdade. Aí, passou-se mais ou menos, gente. Só pra vocês entenderem, tá? Mais um mês. Eu sonhei de novo. Só que esse sonho foi diferente. Esse sonho, minha mãe passava muito, muito, muito mal. Muito, muito, muito mal mesmo. E ela dizia assim. No sonho, né? Eu tô morrendo. Ai, que dor. Ai, que dor. Ai, que dor. Ai, que dor. Quase morria. Mas depois, minha mãe voltava. E dizia, sai. Tá aliviando. Graças a Deus, tá passando. Tá passando, graças a Deus. Aí, voltava. No sonho, tá? Gente, não passou dois dias. A minha mãe teve a mesma coisa. Minha mãe passou mal de uma forma tão absurda. Que a minha mãe, ela pegou e quase morreu mesmo. Mas aí, ela conseguiu se restaurar e voltou. Gente, pra mim que sonhava, quando eu acordava, era tipo assim. Graças a Deus, meu Deus, que foi um sonho. Graças a Deus que não morreu. Foi um sonho, Senhor. E aí, pessoal, pronto. Passou. Eu contei pra ela e tal. E na minha cabeça, aqueles sonhos, era a certeza de algo que ia acontecer. Coisa grave, né? Porque era com a minha mãe. Deus preparando eu pra aquilo ali que ia acontecer. Que acontecia mesmo. Não durava nem dois dias. E aí, eu falava, graças a Deus, meu pai, que eu não aguento. Aí, pronto. De tanto ela passar mal e tal. Meu pai resolveu, junto com as minhas tias, que aliás, vim pra extrema. Pra fazer uns exames e passar a casa pra ajustar. Aí, minha mãe veio. As minhas tias ajeitaram. Elas moram aqui desde solteiras. A Teria, a Jerusa, mora desde solteira, de criança praticamente. E a Tia Quitéria mora desde de jovenzinha. Uns 20 e poucos anos. Acho que 21, 22, que ela veio pra casa. E aí, ajeitaram e minha mãe veio pra cá. Fez os exames necessários que precisavam. Os médicos aqui, muito bom. Só que aí, faltava o último, que era o eletrocardiograma. E esse no SUS não cobria. E minha mãe não tinha dinheiro pra pagar esse exame. E aí, minha mãe, com pressa de ver nós, porque nós ficamos em Garanhuns, Minha mãe tentando as minhas tias pra ir embora, né, gente? Até hoje, eu me pergunto por que que deixaram ela ir embora. Se tava tudo por conta delas, né? Mas, enfim. Não é sobre isso que eu tô falando. E aí, meus amores, enfim, minha mãe foi pra casa. Quando chegou em casa, ela tinha falado pro meu pai a notícia. Levou todos os exames. Pronto. Falou pro meu pai. Olha Zé. Ela chamava meu pai de Zé. Ela chamava meu pai de Zé. Olha Zé. Eu fiz os exames. E dão descomplicação no coração. Só que quando eu subi na máquina, cada doutora viu que meu coração tava todo bagunçado, ela imediatamente mandou eu descer. Ficou muito preocupada. E ali, ela mandou eu... Ali, ela mandou eu tomar um remedinho. Depois eu repeti o exame. Eu já estava boa. E ela mandou pra casa. Falou que não era nada pra se preocupar. Mas, quando eu passasse mal de novo, era pra levar todos esses documentos pro médico avisar. Olha aqui os meus documentos. Que eu tenho esse problema aqui. Que o médico já vai saber como agir comigo. E mandou eu fazer o eletrico cardiograma. Aí, eu lembro que meu pai tava fazendo uma pleita na escola. Empleitada, que fala, né? Meu pai tava reformando uma escola bem grande. E meu pai só ia receber no final da... Da empleitada. Aí, meu pai falou pra ela, nega, quando eu recebi, ele chamava de nega. Você vai fazer esse exame. Tudo bem. Ela achou que não durou um mês. Depois que a minha mãe voltou daqui. O médico proibiu a minha mãe de tudo. Pede pegar peso. E aí, nós morávamos perto da Serra Branca. Quem é de Garanhuns sabe do que eu tô falando. Do que eu estou falando. Serra Branca era um lugar bem... Uma descida bem baixa que nós descia. E lá embaixo a gente conseguia pegar água mineral. Que quem fosse buscar era de graça. Mas Serra Branca é uma empresa muito grande de Garanhuns de água mineral. Ela distribui pra vários lugares. Eu não sei se existe ainda. Mas com certeza sim. Porque água mineral, né? Nunca falta. E aí eu lembro que passando os dias... A minha mãe... Cabou água em casa. Minha mãe não gostava de tomar água da torneira. Só água mineral. Aí eu lembro... Que minha mãe disse assim pra mim... Polly... Aí eu falei... Mamãe... No domingo de manhã. Eu falei... Mamãe... Como a gente disse pra ela não pegar... Não pegar peso? Ai, mas eu vou beber não. Essa água vai dar torneira aí. Só faz mal. Falei desse jeito. E aí minha mãe... Ela pegou... E foi comigo pegar água. E voltei. Nisso, gente... Quando nós voltamos... Eu falei... Mamãe, eu tive um sonho. Aliás, antes de nós ir... Já tô trocando as bolas. Quando eu me acordei, gente... Assim que eu me acordei... Eu contei pra minha mãe. Falei... Mamãe... Eu sei que a Tirene morria. O tio Antônio... Ia avisar pra todo mundo que a Tirene tava morta. Ele saia daqui de Garanhuns... E viajava... Ia lá pra Poço Comprido... Ia pro sítio... A avisar que a Tirene morreu... Pra todo mundo. A Tirene era uma gêmea de irmã delas duas. Elas duas assim... Carne unha as duas. Aquela irmã que sem... Que o anseio de causa tá sentindo... Pronto, as duas. Aí ela abaixou a cabeça... Ouviu... Não me disse nada... Enfim... Só pra vocês entenderem, tá, gente? Quem sabe o mundo espiritual vai entender o que eu tô falando. Aí meu pai tava trabalhando... Porque o pai queria adiantar logo a pleita... Né? E nisso, pessoal... Eu esqueci de contar pra vocês... Minha mãe tinha passado mal sexta-feira... Na sexta-feira... E minha mãe falou assim... Zé, se eu passar mal mais uma vez... Igual eu passei hoje... Eu não vou resistir... Eu passei muito mal... Muito, muito mesmo... E ela passou mal na intensidade, gente... Tão terrível... Que ela dizia assim... Ai, Zé... E ela quase morria... Mas não morria... Tipo assim... Essa sessão de quase morte, sabe, gente? Não tem como eu explicar assim... Pra vocês o que aconteceu... Só estando lá pra entender... Minha mãe... Minha mãe tinha... Minha mãe tinha uma situação... De quase morrer... Mas aí ela já ficava bem... Depois recuperava... E aí, gente... Tudo bem... Passou... Contei pra ela... O sonho... O sonho que eu tinha... Também eu contava pra ela... Esse sonho que eu tive da minha tia... Também contei pra ela... E ela disse pra papai... Que se passasse mal... Mais uma vez ela ia morrer... Ela não ia resistir... Meu pai imediatamente disse pra ela assim... Quando for segunda-feira... Eu vou falar com o homem... Pra ele me adiantar o dinheiro... E a gente vai fazer esse seu exame... Custo que custar... Meu pai disse... E se faltar alimento em casa... Eu me viro... Mas você vai fazer esse exame... E eu lembro exatamente... Que o meu pai disse assim pra ela... Comida a gente se vira... Mas você vai fazer esse exame... Aí beleza... Era 50 reais o exame dela... Isso foi há 20 anos atrás... Mais ou menos... Mais de 20 anos atrás... Sabe, pessoal? Pra vocês entenderem... E aí, gente... Tudo bem... Eu fiquei, né... Muito triste com aquilo ali... E aí... Fiquei a pensar tip e tal... E aí... Domingo... Voltando pro domingo... Voltamos da água... Da Serra Branca... E tudo... Ficamos em casa... Minha mãe ficou conversando com a amiga dela... Colocou comida no fogo... Na panela de pressão... E ali eu lembro que a panela quase explodiu... Explodiu... Mas não explodiu... Aí tudo bem... Passou... E aí... Minha mãe mandou ir no mercado... Comprar uma mistura... Que lá em casa tava sem... E aí eu fui no mercado... Minha mãe... Escreveu no papel... Que eu tinha que comprar... E aí eu trouxe certinho o que ela pediu... Era muito barato... Carne lá... E aí eu fui comprar... Tinha umas carnes gostosas... E aí eu trouxe... Minha mãe fez um cuscuz... Que a noite a gente... Ela fazia cuscuz... Com carne... Ou cuscuz com alguma outra coisa... E aí minha mãe fez o bife... E aí minha mãe falou... Minha mãe disse assim pra mim... Vamos dividir o bife pra hoje e amanhã... Porque minha mãe sempre fazia assim... Ela dividia certinho as coisas... E eu sou igual a ela assim... Eu divido certinho... Sabe... Tipo assim... Minha mãe comprava hoje... Comia tudo hoje não... Minha mãe dividia... As coisas certinho... Minha mãe temperou o bife... Falou... Essas daqui a gente vai fazer pra hoje... E essas outras a gente vai fazer pra amanhã... Eu falei... Tá bom... Ajudei ela e tudo... Meu pai foi pro culto... Chegou do trabalho... Tomou banho... Se arrumou e foi pro culto... Aí... Minha mãe foi lá no Nordeste... Banho daqui pra baixo... Fala se banhar... A minha mãe disse pra meu pai... Eu vou me banhar, tá... Que é banho daqui pra baixo... De cuia... Lá em casa o chuveiro não tava estalado ainda... Nem lembro também... Porque... O papai tinha feito instalação lá... E tinha água na casa... Mas garanhão só tava água direto... Hoje eu não sei como que tá... Mas quando eu morava era... Direto faltava água... E aí gente... Ela se banhou... E foi deitar... Na hora que ela deitou... Ela disse assim... Ah Zé... Tá me dando agonia de novo... E nisso ele tinha acabado de chegar... Na igreja... Tava jantando... Tinha colocado a jantinha dele... Quando ele começou a comer... Minha mãe falou pra ele... Ah Zé... Tá doendo de novo... E aí... Começou a contar aquilo... Né... Pra... Pra ele... E aí... Ele disse assim... Vamos no hospital... Ela falou... Não... Não quero ir pro hospital... Porque hoje... Só tem estagiário... Ela falou assim... Ele falou assim... Ele falou assim... Ela né... Eles vão me atender... Vão me dar injeção... Estagiário só faz isso... Nada mais... Não sabe de nada... Só trata a gente de qualquer jeito... Então é melhor ficar aqui... Já que vai passar... E ela ficou... Gente... Gemendo... 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 Ai... Ui... Ai... Ui... E aí... A dor não passava... E eu lembro que ela... Ficou assim... Gente... Quase... Duas horas... Ou até mais... O meu pai... Sempre chegava do culto... E ele tirava a roupa... E colocava a bermuda... Já colocava uma regata... Pra ele... Já com a roupa de dormir... Entendeu... E nesse dia... Ele não colocou... Ele continuou com a roupa da igreja... Com a calça que ele tinha vindo social... E o sapato social... Ele tirou... E não guardou... Ele afastou assim de lado... E colocou de lado da cadeira... Da cadeira... Sofá... E minha mãe... Aguardando só um toque da minha mãe dizer... Porque meu pai não... Não... Gostava de ir contra a minha mãe... Sempre ele... Esperava a opinião dela... Ela dizer que queria e tal... Aí... Ele... Jantou e ficou lá... Sentadinho... Assistindo TV... E... E ela... Ai... Ui... Ai... Ai... Ui... Ai... E aí... O bichinho com o prato na mão... Né, gente? Vamos, nega, pro hospital? Não, Zé... Ela só tem estagiário... Aí lá... Meu Deus... Já que passa... Ela falou... E aí ela continuou... Ai... Ai... Rui... Ai... Rui... Só pra vocês entenderem, tá, gente? Aí ela disse assim... Zé... Eu com ela no quarto, né? Tá doendo o coração... Tá doendo o meu coração... O jeito é vocês me levar pro hospital... Ela disse... Ai, gente... Eu lembro... Que minha mãe pediu uma bíblia pra mim abrir... Colocar no meio do peito dela... Porque ela acreditava muito... Que dentro da bíblia... Saia poder... Cura... Entendeu? Aí ela mandou abrir no meio... E colocar no peito dela... E ela ficava... Ajuda, Jesus... Ajuda, Jesus... E aí, gente... Eu lembro... Que a minha mãe... Falou pra ele isso... E só... E aí ele disse pra mim assim... Coliana... Ajuda tua mãe a trocar de roupa... Aí eu fui lá... Peguei uma saia que a minha mãe gostava... E uma blusa... Que eu vestia a blusa nela... E quando eu tava... Ajudei ela a vestir a blusa... E quando eu tava ajudando ela a colocar a saia... Que ela tava assim... De lado da cama... E eu aqui... Eu pus no espéu de ela... Que ela não aguentava agachar... Quando eu pus no espéu de ela... Que eu fui... Que eu fui subindo a saia nela... Ela fez... Pra trás no meu braço... Nesse braço aqui, gente... Minha mãe virou aqui no meu braço... E eu gritei... Um grito... Falei... Papai... Mamãe tá morrendo... Dei um grito mesmo... Aí meu pai levantou... O pessoal tá correndo aqui... Porque aqui é uma área de... De corrida... E aí... Gente... É... Meu pai saiu desesperado... Só... Gente... Em questão da minha mãe falar... E... Do meu pai... Colocar o sapato... É... Foi questão só de ele colocar o sapato... E eu pus a saia nela... Já suspirou o espírito da morte... Aí eu lembro, gente... Que a minha mãe... Ela... Ela suspirou e caiu... E aí eu já comecei a chorar... De gritar... Só tava eu acordada... Mas ela tá tudo dormindo... O meu pai já ficou... Correu pro quarto... Já grudou na minha mãe... Já ficou gritando... Acorda, acorda... Acorda, acorda... Meu Deus... Por que você deixou isso acontecer comigo? Ele gritou... Gente... Meu Deus... Por que você deixou isso acontecer comigo? Ele gritou... Três vezes... Ele gritou bem alto... Ele disse... Jesus... Não deixe isso acontecer comigo... E ele disse... Poliana... Acorda, Catiana... E vai atrás do... Do irmão da igreja... E eu fui gente atrás dele... Que eu não me lembro mais o nome dele... Mas eu... Eu sabia o nome dele... Aí eu fui lá no quarto... Acordei a minha irmã... Né? Eu acordei a Cat... A Cat saiu descalça... E eu descalço... Gente... No meu tempo... Eu gravo o chinelo... Aí nós descemos para a rua... Na esperança dela ter desmaiado... A Cat sem entender nada... A bichinha atrás de mim... Nós duas bem magrinhas... Descemos... Eu tinha o corpo da minha mãe... Minha mãe tinha o corpo do meu... A gente era toda magrinha... E... Descemos lá... E eu gritei... Demorou tanto ele acordar a gente... Eu gritei... Chamei ele... Falei que... Que papai precisava de ajuda... Que minha mãe tinha passado mal... E aí ele já foi logo se trocando rápido... E a gente foi para casa com ele... Ele tinha um fusquinha... Aí... Colocaram minha mãe no carro... Os dois... Minha mãe mole... Gente... Toda mole... E foram para o hospital... Maternidade que tem lá... Da Moura... De Garanhuns... Da Moura... E aí... Eu fiquei sozinha... Com a minha irmã... Com a Catiana... As outras estavam tudo dormindo... Só ficou... Eu e a Catiana acordada... E eu fiquei lá... Com a porta aberta... Com a porta aberta... E eu lá... Aí eu disse assim... Se voltar... Foi três cabeças... No Fusca... Quando ele apontar ali... Se vier três cabeças... Na minha mente... Vai ser meu pai... Minha mãe... E o motorista... Que só foram os três... Aí o fusquinha dele apontou... Demorou mais ou menos... Não muito... Acho que uma hora e meia... Aí quando apontou... Aí tinha três cabeças... Aí eu disse... Graças a Deus... Ela melhorou e está voltando... Graças a Deus... Minha mãe está voltando... Aí eu fiquei olhando... O carro... Olhando... 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 Quando o carro se aproximou... Era... Papai... O motorista... E outro amigo do meu pai... Que estava junto... Aí... Eu fiquei já assim... Meu Deus... Cadê mamãe? Aí... O primeiro ADC... Foi papai... O amigo dele... O motorista ficou estacionando... Ficou... Estacionando o carro... Então ele saiu por último... Aí eu disse assim... Papai entrou... Pela porta... Aí eu olhei... Olhei para ele... Ele disse assim... Olhei para ele assim... Falei... Papai... Cadê mamãe? Ele só fez isso... Começou a chorar... Ele não falou nada... E ali... Gente... Eu fiquei desesperada... Desesperada... Aí já ficamos desesperadas... O amigo que ele trouxe... Que era o nosso companheiro... Um tempo... De amizade... Veio nos abraçar... Vem conversar com a gente... E... Consolar a gente... Aí já ficou... Para providenciar tudo... Aí quando foi de manhã... Meu pai foi pegar... O dinheiro para fazer o velório... Gente... Não foi para fazer o exame dela... E o prefeito de lá... Ajudou meu pai com algumas coisas... E aí veio a fase depois... A minha fase depois... A primeira sensação... Que eu tive... Foi que era um sonho... Como eu tinha tido outros... Mas que eu ia acordar... É a primeira fase... Então eu ficava me beliscando... Quando eu ia... Eu falava... Eu estou acordada... Não foi um sonho... Eu fiquei muito tempo assim... Me beliscando... Para eu sentir isso... Eu falei... Se eu sentir... É porque... Eu estou... É verdade... Se eu não sentir... É porque eu estou dormindo... Eu vou acordar a qualquer hora... E aí passou tudo isso... Gente... E aí... Aquela dor estava muito grande... Muito difícil de superar... É uma dor... Gente... Tão grande... Que tipo assim... Eu não sabia o que era... Inimigo... Mas lá no Nordeste... Eles falam assim... Eu não desejo isso... Para o meu pior inimigo... Aí eu ficava pensando no coração... Né... Ai... Duvido... Deve desejar o mal para os inimigos... Sim... O pessoal sempre deseja o mal para os inimigos... Né... Mas como eu passei essa fase... Dentro de mim eu respondia... Por isso que as pessoas dizem... Que não desejam aquilo ali... Nem para o pior inimigo... Gente... E tipo assim... Existe gente ruim no mundo... Pior pessoa do mundo... Gente... Eu dizia para Jesus... Não deixa de passar o que eu estou passando... O que é muito ruim... Muito, muito ruim... Foi uma fase tão difícil... Gente... Tão difícil... Que o meu cérebro mentia na mim mesmo... Dizendo que eu estava dormindo... Sonhando... Que eu ia acordar... E outras vezes também... Que eu me lembro... É... Teve as pessoas em cima da minha mãe... Eu lembro que foi enterrada no fundo do pitão da minha casa... Meu pai... Nós ajudamos... Meu pai ajudou a enterrar... Eu ficava pensando... Que até aquilo ali foi um sonho... Não está enterrado nada ali... E... Ah... É nada... Depois que eu me passou a fase do sonho... Eu... Na minha mente era outra coisa que vinha... Qualquer hora ela vai chegar... Ela está viajando... Ela foi para Minas ver minhas tias... Daqui a pouco ela bate na porta e vai me chamar... Eu falava isso direto, gente... Imagina... Eu já sei... Ela foi para São Paulo passear... Logo ela veio... Então mentiram para mim... Isso não é verdade... Isso é mentira... E eu ficava com isso na cabeça, gente... É assim... Mas por que eu estou contando isso hoje? Porque eu tenho várias coisas guardadas dentro de mim... Porque se eu contar para pessoas... Não vai parar para me ouvir... Hoje eu tentei desabafar com uma pessoa... Um negócio... Que aconteceu comigo... Aí a pessoa disse... Eu vou embora... Estou indo porque eu estou atrasada... Eu tenho que resolver o negócio... E eu tentando expor aquilo para fora... Porque às vezes, gente... Você precisa de alguém... Só... Para te ouvir... Só para te ouvir... E eu fiquei muito tempo com aquilo dentro de mim... Guardado... Meu pai sofrendo... Meu pai tinha nem 30 anos, gente... Meu pai era novinho... Minha mãe mais velha que ele... Dois ou era três anos... Meu pai ainda fazia 30 anos... Ele era jovem, gente... E aí ficou... Nós ficamos em seis... O menino, o Tiago... Eu, a Poliana, com 14 anos... E as minhas outras irmãs... Que... Estou escadinha lá em casa... Treze... Doze... Onze... Sete... Seis... E quatro... A mais nova ficou com quatro aninhos... Minha mãe ia fazer o meu aniversário de 15 anos... Ela falava, gente... Então, tipo assim... É... Foi uma fase muito difícil... E... Para quem está vivendo aquilo ali... Nunca vai passar... Nunca vai ter fim... Que é uma dor tão insuportável, gente... Que você não quer fazer nada... Gente... Eu tinha que fazer comida... Eu tinha que fazer comida... Eu não tinha força... Só que como eu era a mais velha da casa... Com 14 anos... Era eu que tinha que fazer a comida... E eu não tinha coragem, gente... De fazer... Mas eu tinha que fazer... Então eu tive que achar forças... Respirar fundo... Levantar a cabeça... E ir para a cozinha... Fazer comida... Porque meu pai tinha que comer... Elas tinham que comer minhas irmãs... E eu lembro que eu ia fazer comida sem vontade... Eu fui temperar o bife... Que ela mandou no domingo... Fui fazer o bife... Que ela mandou guardar no domingo... No outro dia eu fui fazer o bife... Quando derraram ela tudo para comer... Eu fiz, gente... Com tanto sentimento... Porque foi ela que mandou... Eu separar... E... Eu fiz com tanto desgosto... Aquilo ali... Desgosto, gente... A ausência de gosto... Eu fiz muito chateada, gente... E eu me perguntava direto para Deus... Senhor... O que eu te fiz para merecer isso? Fala onde estava o pecado, por favor... Para me corrigir... Mas eu era uma criança, gente... Não tinha erro ainda dos homens... Eu era uma criança realmente... Eu era incente realmente... E... Mas dentro de mim... Eu ficava perguntando... Por que aquilo? Por que Jesus? Por que você deixou? E aí tudo bem... Passaram os dias... E... E... Meu pai era no culto, né? Da Adventista... Deixa eu arrumar aqui... Meu pai era no culto da Adventista, gente... E aí a gente não tinha mais com quem ficar em casa, né? Aí eu lembro que o papai... Dizia... Vamos para a igreja? Aí, gente... Eu não queria ficar em casa sozinha... Aí chamava minhas irmãs... A gente se arrumava e a gente ia... A gente ia na quarta, no domingo... E no sábado... E eu lembro que... Teve um homem de lá... Que andava com meu pai, né? Chamado de ancião... Ele colocou eu para ficar puxando os louvores... Talvez possa ser que tenha uma foto aqui... Se eu conseguir ela... Eu vou deixar aqui para vocês a foto... Do grupinho que eu tomava de conta... A gente... A gente estava nesse grupinho... Aí as criancinhas tomavam de conta tudo aqui... Junto com as minhas irmãs... Eu dirigia eles... E participava deles também... E aí a gente tirou uma fotinha... Nessa época... E aí gente... Sabe... Como que a dor foi indo embora? Aqueles 30 minutos que eles me colocavam na frente... Louvando... Um homem lá com violão... Que tocava violão... E eu puxando aquelas... Aquelas melodias evangélicas... Aqueles louvores evangélicos... Né gente? E aí gente... Eu começava... Fiquei 30 minutos cantando... Todos os dias... Porque eu tinha 30 minutos de louvores... No mínimo 20 minutos... E eu que fazia aquele tempo... E aí gente... Quando eu fui dar de conta por mim... Eu ia muito mal para a igreja... Quando eu voltava... Eu estava aliviada gente... Aí outras vezes eu ia de novo... Eu voltava aliviada... E cada vez eu ia de novo... Eu estava aliviada gente... Eu falei... Nossa... Mas esses louvores estão me fazendo bem... Só que antes eu não sabia... Não entendia... Não entendia... Hoje eu entendo... Porque ele cura a alma né? Quando a gente louva... Jesus do céu manda... Manda a cura... Ele manda o bálsamo do céu... Para o nosso coração... Que o bálsamo do céu... É o milagre dele... É a gota da misericórdia dele... É a gota da cura... Do remédio do céu... E toda vez que eu louvava gente... Ele mandava para o meu coração... A gota da... Da recuperação... A gota da cura... Né? Mas gente... A cicatriz fica... Quando a gente tem um machucado... E... Você machuca... Sara gente... Mas o jeito do corte vai ficar ali... O furinho vai ficar ali... A cicatriz fica... E não pode cutucar na cicatriz... Que quando se cutuca... Dói... Né? E tipo assim... Então... Minha mente está adquirindo algumas coisas... Por exemplo... Eu pensava muito gente... Dia e noite... Dia e noite... Dia e noite... Não tinha paz... Em cada cena... Em cada detalhe... Que não saiu da minha cabeça... Fui ter no cemitério... E ter a minha mãe... E aí gente... Eu tinha que ir... Entendeu? Eu não ia conseguindo ir... Eu tive que ir... E eu também fiquei indignada... Que teve pessoas que não foi... Eu não entendo isso... Esse é o último momento da pessoa... E... Tudo bem... E aí... Passou... Né? Meu cérebro... Adquiriu uma... Ele mesmo adquiriu gente... Algumas coisas... Que eu não sei explicar pra vocês... Mas... Eu sei dizer... Do meu jeito... Quando eu... Muito tempo pensando... Nas cenas... No detalhe... Tudo que tinha acontecido... Meu cérebro começou... A tirar... Tipo assim... Não... Não quero pensar nisso... Eu vou pensar agora... No meu pai que está trabalhando... O que será que meu pai está fazendo agora? Ai... Eu acho que ele deve estar lá... No salto... Trabalhando... Aí meu pai mora no salto... Né gente? Aí eu começava a pensar... E quando aquele pensamento dela vinha... Aí eu... Focava... No que eu queria... Naquele espaço... Que está ali voando na minha frente... Que passou aqui agora... E eu ficava assim gente... Todo... Todo momento... Todo momento... Então meu cérebro... Ele adquiriu algumas coisas gente... Primeiro ele mentiu pra mim mesma... Dizendo que era um sonho... Depois ele mentiu pra mim mesma... Que ela podia voltar de viagem... São coisas que ele vai tentando... Criar... Pra acalmar a gente... E... O último foi isso... A mudança de pensamento... Vinha... Mudava o pensamento... Vinha... Mudava o pensamento... E eu lembro gente... Que eu fiquei assim muito tempo... E conforme... Todas as vezes... Aquele baú... Minha cabeça estava cheia... De sofrimento... Meu coração estava cheio... Cada vez que eu ia no culto gente... Que eu passava 30 minutos louvando... Saia uma porção... Como fosse um baú gente... Cheio... Cheio... Você fica cheio de... De decepção... Cheio de tristeza... Cheio de angústia... Cheio de... Desgosto... Cada louvor saiu uma coisa... Hoje sai um pouco de desgosto... Hoje sai um pouco de angústia... Hoje sai um pouco de tristeza... Hoje sai um pouco de desgosto... Todos os dias... Todos os dias... Até que secou... E eu lembrava gente... Sem aquele sofrimento... Igual estou falando para vocês aqui... Me emocionei... Ao contar... Lógico... Porque foi um tempo muito difícil... Para mim... Claro que fez parte da minha vida... E faz parte da minha vida... Foi o que aconteceu comigo... Com meu pai... Sempre vai existir isso... Até que a gente sobe para o céu... Se encontre com ela... Vai existir... Porque aconteceu comigo... É... Mas... Aconteceu que Jesus foi tirando... Tirando... E hoje gente... Eu consigo lidar com a situação... Tranquila... Quando eu tinha 20 anos... Eu perdi ela com 14... Quando eu tinha 20 anos... Eu já não lembrava com dor... Mais... É... Eu comecei a trabalhar com 16 anos... Né... Dois anos após a morte da minha mãe... De babá... E... Com 3 para 4 anos... Jesus já tinha limpado... Jesus já tinha feito milagre... Porque o que aconteceu comigo... Foi um milagre... Gente... Um milagre... Um milagre... Eu digo para você superar uma dor... É um milagre... Só se apegando com Deus mesmo... Você buscando Ele... Muitos se matam... Muitos ficam na droga... Muitos ficam na bebida... Muitos se prostituem... Muitos procuram outras coisas para si... Mas não vivem uma vida feliz... E aí gente... Foi isso que aconteceu comigo... Né... E aí como a gente veio para a extrema... Porque a minha tia... Essa mesma tia falava para o meu pai... Vem para cá que a gente vai ajudar a criar as meninas... E... Só que não ajudou a criar gente... Nós viemos para a extrema... O meu pai trabalhava... Cada um se virava... Estudava... Um ia para o tanque... Outro ia para a pia... Outro ia para o fogão... Outro ia para o banheiro lavar... Cada um fazia uma coisa... A única que não trabalhava era a Grace... Porque a Grace tinha 4 anos... Até a Tiago às vezes dava uma arrumadinha no fogão... A outra minha irmã também... Com 7 aninhos... A Josiane... Então gente... Cada uma fazia uma tarefa de casa... Quando eu completei 16 anos... Eu fui trabalhar e estudar... E minha irmã Catiana ficava em casa... Fazendo as demais coisas... E assim foi indo... Meu pai ficou uma pessoa muito... Pelo sofrimento... Quando ele veio para cá... Ficava enchendo a cabeça dele... Que não estava... Quando ele ia trabalhar... Quando ele chegava do trabalho... Ficava dizendo que... Ah, tua filha fez isso... Tua filha foi para onde? Tua filha foi para onde? Tua filha não sei o que... Enchiu a cabeça do meu pai... Meu pai cansava do trabalho... E às vezes meu pai brigava com a gente sem necessidade... Por causa de fofoca dos outros... Que falava da gente e tal... Mas assim... O que eu quero dizer para vocês... Não é sobre isso que eu vim falar... Eu vim falar sobre como superar... E para você superar todas as coisas... Todo sofrimento... Isso que aconteceu comigo... Aconteceu com várias pessoas... Pode ter acontecido com você... Pode estar acontecendo hoje... Você consegue sim superar... Porque eu consegui sim... Eu consegui ir para frente... Consegui ir avante... Todas eu e as minhas irmãs... Nós não demos para as coisas erradas... Graças a Deus... A gente... Erramos em escolhas... Algumas de nós namoramos mais cedo... Casamos não deu certo... Né... Por falta de pensamento... De conhecimento... É... E os pais não podem evitar... No caso tinha só meu pai... Pais não evitam a escolha de filhos... Pais aconselham... Igual meu pai muitas vezes... Deu conselho para nós... Mas... Assim... Eu lembro... Que... Graças a Deus... Meu pai sentava com a gente no sofá... E dava muito conselho... Para nós... E... Hoje a gente não deu coisas ruins da vida... Lá em casa ninguém... Graças a Deus não mexe com droga... Não mexe com... Não tem gente pingaiada... Não tem gente... É... É... Elas não continuaram na igreja... Né... Continuaram até a certa idade... Mas depois que foram mãe... Precisa trabalhar... Cada um foi cuidar da sua vida... Mas também não desviaram... Pro mundão que eu quero dizer... Entendeu? Pro mundão ninguém foi... Pro mundão errado ninguém foi... Graças a Deus... Nem o meu irmão Tiago... Não fuma... Não bebe... Tá casado hoje... Tem um filhinho... A Caçula tem uma filhinha já... A Grace... Mais de 20 anos... Carará ela tem... É... A Rose... Só a única que não é mãe... É eu e Rose... Mas a Catiane... A Josiane... Catiana... Josiane... Tiago tem filhos... Roseana e Poliana... Que somos nós duas... Não tem filhos... Então tipo assim... Rose até quer ser mãe... Mas até agora não foi mãe... É... Eu nunca quis ser mãe gente... Nunca quis ter filhos... Nunca... Nunca... Corri atrás disso... Nunca investi nisso... Talvez... Eu já não tinha segurança... Com a pessoa que eu tava... Entendeu? Então sempre tinha um pulgo atrás da orelha... Eu tenho um... Como que fosse assim... É... Um subconsciente assim... Muito... Muito assim... Aberto... Então assim... Eu penso muitas coisas... Na frente... E sinto... Aquilo ali... Então acho que eu já sentia que não ia dar certo... Se eu tivesse filhos... E foi isso que aconteceu... E não tive... Talvez eu passe a data de ter filho... Passa a idade de ter filho... Eu não sei... É... Tá nas mãos do Senhor... Né... Talvez... Eu tô aqui em extrema... Mas não sei se eu vou ficar muito tempo aqui em extrema... Só Deus sabe... Só Deus sabe todas as coisas... Se Ele achar que o melhor pra mim é continuar aqui... Eu vou continuar aqui... Aqui é uma cidade maravilhosa... Mas... Eu penso pra frente... Penso em evoluir... Não penso... Nunca penso em ficar na mesma vidinha... Não penso... Monótona... Monótona não quero vida... Não quero vida monótona... Não quero vida... Mildíocre... Não quero vida... É... Como posso dizer pra vocês... Eu tenho amigas senhoras... Conhecidas senhoras... Que tem uma vida assim... É... Não financeiramente legal... Eu não quero isso pra mim... Não quero chegar na velhice... É... Passando dificuldade... Correndo atrás ainda... Não... Eu me sinto assim... Enquanto eu sou nova... Eu tenho que fazer patrimônio... Pra quando eu ser velha... Entendeu? Mesmo que... É... É o meu sonho... Gente... Todo mundo tem sonho... Nem todos concretivos sonhos... Mas... Tudo bem... Tem que sonhar... Tem que querer... Né... Pra que Deus possa abençoar... Se você pedir pra Deus um fusquinha... Velho... Ele vai lhe dar... Mas se você pedir um... Um Monza... Um BMW... HB20... Ele vai lhe dar um HB20... Só que se sua mente for... Pequenininha desse tamanho... Pra você pedir um fusquinha... Você perde... Mas o senhor... Ele quer dar coisas grandes... Pros seus filhos... E ele também quer que a gente... Peça coisas grandes pra ele... Então... Dentro do meu coração... Peço coisas grandes... Eu quero construir minha casa... Eu quero ter o meu carro... Se possível ainda... Casa de aluguel... E... Só Deus sabe gente... Mas eu não quero ficar... Na vidinha... Entendeu? Então... Hoje eu tenho sonhos... Eu tenho sonhos... Eu vou atrás... Gente... Essa da minha mãe... Foi só uma coisa... Mas existiu várias outras... Além disso... Não só foi isso... Não só ficou nisso... Depois disso... Veio... Muitas e diversas coisas... Aconteceu comigo... Mas fica pra outro vídeo... O vídeo de hoje... Foi sobre o luto da minha mãe... Como eu consegui superar a dor... Né? E espero que tenha ajudado alguém aí... Espero que alguém se identifique... E é isso gente... Eu escolhi esse ambiente aqui... Pra contar isso pra vocês... Passaram várias pessoas aqui... Caminhando... Conversando... Olhando pra mim... As meninas que estavam ali... Já foram... E é isso meus amores... É pra vocês conhecerem um pouquinho de mim... E cada vez... Se vocês quiserem saber mais histórias... Sobre isso... De superação... Eu quero trazer aqui no canal... Tá bom? Então... Amores da minha vida... Tá nublado aqui... Extrema hoje... Eu vou mostrar pra vocês um pouco... Só aqui da frente... Só... E é isso meus amores... Tchau... Fiquem com Deus... E até o próximo vídeo... Fui... Tchau... 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 Tchau...